Pessoal, começou o Karnagame 2018 Cara, é Karnagame 2018, é a Game Tech Zone, é isso? É isso aí Eu não sei como funciona, é um monte de gente jogando um monte de coisa Tem uns videogame retrô, tem videogame novo, tem filme pra ver Mostra lá, Gilberto Ah, depois ele morre, edição Ah, tá burro Deu um monte de coisa da hora Agora a Game Tech Zone não é mais naquele prédio bosta Aqui não cabe a ninguém, cabe um monte de gente Agora que é gigantesco É uma mansão, ele tá milionário Paga nós Dá uma olhada, ó Esse aqui é o Karnagame 2018 na Game Tech Zone O evento é desse cidadão aqui, ó Esse é o cidadão, o dono do evento aqui, ó Não, não sou dono do evento, nada Não tem nada de ser dono do evento, eu só idealizei Tive a ideia Tá sendo realizada aqui na Game Tech Zone Isso aí Eu não tenho nada a ver com isso Eu idealizei, o Alex permitiu a gente fazer no espaço Colocou mais coisa Mas é só isso Termina aí a minha participação Mas tá legal, hein, Sérgio Sim Só começou Só começou, né Só começou, né Dá uma olhada aqui, ó Tá começando Ah, tá gravando? E aí, pessoal Sejam bem-vindos ao Karnagames Tchau 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 alguns anos aí, que é o Karnagames, que ele já fez por 5 edições, agora eu conhecendo o Celso, fazendo muita verdade, o Celso tem as roupas, todo mundo que eu chamei, de amigos, atenderam o chamado, que foi legal demais, e a gente conseguiu fazer isso, reunir a comunidade Herald Gaming principalmente, a gente conversar bastante, jogar junto, isso foi muito legal mesmo, pois é, isso aí, e eu espero que isso seja um incentivo, principalmente para os jovens, ir na casa dos seus amigos para poder jogar, se reunir para poder jogar, jogar um pouco local também, só o live para não, pois é, vamos fazer uma coisa diferente, é isso aí, valeu, valeu, aqui está todo mundo falando troca-troca, os caras estão pelados, joga todo mundo nu, quem quiser pegar no controle do outro, pega, pode mexer no manche do outro, e assim, aqui hoje em dia, se eu não me enxergo, é legal, o Alex, que é o dono da loja, aqui ó, ele também é, ele tem cabeça, ó. Tô ganhando, tô ganhando, não precisa falar não, tô ganhando, confira a minha palavra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ahahahah! 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 Yeahhaha! haha! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É a fruste do novo mundo, mano. Uh, vem comigo! É isso aí. É na Games 2.28. É perfeito! É isso aí.